Ora bem, então, só um vídeo pode ser mais rápido ou menos rápido vamos ver quanto tempo é que isto demora vou aproveitar e vou fazer a edição dos outros caracteres só para vocês verem o que é que eu faria este vídeo vocês podem saltá-lo à frente mas basicamente é para ter todos os caracteres num único eixo e depois vou criar um terceiro vídeo a acrescentar eixos então, nós tínhamos o nosso software estávamos aqui, estávamos com o H eu vou só medir de novo vou fechar todos os caracteres que não quero vou fechar todas as janelas devia haver aqui um atalho para fechar todas menos a que interessa, ainda não sei esse atalho portanto, eu tenho basicamente um caracter que tem 180 180 é uma medida estranha, vou pôr 200 para me gerar melhor e quero para aí 180 de 176, pode ser pode ser 176 de espessura de mais ou menos 15 176 dá mais ou menos 25 vamos experimentar assim 186, ok portanto, isto seria o meu caráter de base tenho 160 o que me daria aqui um espaço de 80 por exemplo, para ser já generoso devia ser muito menos mas vou utilizar isto para ter um picket fencing regular na fonte e o que é que vai acontecer? eu sei que estou a editar o bold novamente H, U, O vamos começar com este até podia ser o O direto vamos primeiro fazer o O eu vou fazê-lo lado a lado já sabem que a edição em contexto é importante e eu tenho vamos novamente garantir olhem da esquerda para a direita acima para baixo garantir que os botões estão corretamente clicados regular ou bold só para garantir que eu estou a editar o regular ou o bold eu estou a editar a versão bold na layer tenho o mesmo elemento o que é que significa? que eu tenho 200 neste caso vou fazer por exemplo 210 e neste caso vou fazer o seguinte eu vou ligar o Proportional Lating portanto aqui o Power Nudge ativo o Power Nudge para poder fazer agora sim um eu mantenho o rato ali para ir controlando as medidas 3, 4, 5 6 7 acho eu vamos ver quanto é que isto dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acho que eu vou um bocado tinha mudado assim 1, 2, 3, 4, 5 ok 204 talvez não seja o suficiente 1, 2, 3, 4, 5, 6 pode ser vou fazer assim 1, 2, 3, 4 e vamos ver se ele faz exatamente o mesmo ok, 210 vou começar com esta medida eu sei que a minha altura eram de 186 eu tenho ali 79 portanto ele vai ser ligeiramente menos vai ser entre 76 não sei 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 160 vamos ver quanto é que dá 160 porque eu quero o meu ponto relativamente vão nós passar 169 já não sei quanto é que fiz 159 ok o de baixo pode ser ligeiramente mais gordo se vocês quiserem eu neste caso não vou mexer vou manter os simétricos e agora reparem que o overshoot por acaso parece-me bem mas o overshoot pode mudar eu vou mostrar isto apenas porque nós vamos personalizar os settings da fonte portanto eu vou eu tenho um overshoot de 10 unidades e eu vou pôr 12 e posso mudar o overshoot do outro só porque a proporção agora mudou ligeiramente e visualmente ele está mais tenso portanto o H e o O estou contente o interior do O tem 242 o que significaria que eu mais ou menos daqui a aqui tinha que ter 120 portanto eu posso fazê-lo crescer um bocadinho neste caso a métrica do O não vai corresponder exatamente ao que eu tenho que pensar não vou deixar isto impune 120 não estava mal 140 ok para mim visualmente é mais ou menos aqui o ponto de quebra 120 quer dizer eu estar 240 cá dentro não estou descontento com esta métrica pronto só para relembrar que eu podia reajustar as métricas a título de brevidade não vou reajustar as métricas vamos passar então para o V e estou no Bold sempre a relembrar onde estamos a editar comparem sempre onde estamos a editar portanto no caso do V as métricas vão ter que ser ajustadas isto vai ser radical portanto a minha métrica só para termos só para termos uma noção de comparação do regular com o Bold vou pôr isto em regular vamos medir o H e eu vou fazer aqui ativar a edição a cross glyphs só para conseguir fazer medições tenho 90 e aqui tenho 88 mas reparem 88 quando ele está na perpendicular a lógica é medí-lo com a ferramenta de medição não é a ferramenta G é às vezes não sei o que é que ele faz e vou medí-lo aqui reparem que apesar de ter 90 uma diagonal mais vertical para parecer idêntica tem que ter sei lá 94 95 neste caso está com 93 foi o valor que me deu talvez pudesse ser um pouco mais gorda só para dizer que ele tem mais ou menos entre 2 a 5% mais portanto quando venho para Bold e meço neste caso tenho 200 e eu vou ter aqui provavelmente uns tais 210 215 portanto eu vou fazer o seguinte ele está com o open corner ligado cá em baixo loop corner deixa-me tirar isto aqui desta zona para vocês verem melhor eu tenho o loop corner ligado ora bem eu vou querer engordar isto mas ao engordar isto se eu engordar só assim vou desligar aqui o power notch se eu engordar assim 2 3 4 5 2 7 talvez funcione ok eu estou a perder o olho da letra portanto talvez 6 6 agora o problema é que eu vou ter que fazer aqui era um 7 não era um 7 7 e 7 ok então 1 e 2 talvez me safe com isto agora a questão é que eu quero que esta virilha venha muito cá para baixo e não vai ser uma coisa facilmente concretizável com a edição atual 2, 3, 4, 5, 6 e eu não quero métricas negativas já vos recomendei nunca fazer a métrica métricas negativas 6 pronto como eu quero que isto venha para baixo mas não quero afetar muito este desenho eu podia simplesmente apanhar aqui o open corner e fazer isto o problema é que o meu V vai ficar muito distorcido muito rapidamente portanto o que eu vou querer fazer é acrescentar aqui um ponto e vou aproveitar este momento para mostrar-vos o que acontece quando as masters não são compatíveis se eu pegar na caneta e acrescentar um ponto no nosso V o desenho a master ficou vermelha cá em cima e ficou vermelha nas masters como é que nós vemos que as masters não estão compatíveis? está vermelho e efetivamente se eu tentar exportar ele vai-me dizer ele vai-me dizer que tem masters não compatíveis portanto ele exporta e diz não exportei o ele exportou na realidade peço desculpa exportou porque o fontelab é simpático nesse aspecto mas ele diz-me basicamente que não exportei o caráter V porque não tenho masters compatíveis no V e como é que nós fazemos como é que nós verificamos então a compatibilidade das masters? ora bem ponto número 1 o caráter está vermelho ele vai-se queixar no painel de fonte portanto vai ter alguns regra geral ele vai pôr ali um símbolo a dizer que não está que não está não sei onde é que está o símbolo ele devia ter aqui uma marcação uma bandeirinha a dizer que há qualquer coisa que precisa ser atualizada ou então estou a confundir os softwares peço desculpa portanto eu venho aqui ao meu V ele está-se a queixar que não tem a layer compatível porquê? nós agora olhamos para baixo verificamos temos que verificar se a layer tem o mesmo número de elementos reparem que eu recomendo nesta fase de campeonato só trabalham com um elemento e o mesmo número de contornos só tem um contorno se fosse por exemplo o O o O duplo clique para editar o O tem então o O tem um elemento e dois contornos aqui portanto o nosso V duplo clique para editar tem o mesmo elemento um contorno só que em bold tem nove nodes nove pontos e em modo regular tem apenas oito pontos portanto isto significa que ele não consegue compatibilizar o nono ponto ele não sabe por onde é que vai interpolar o que nós temos que fazer ponto número um é garantir no bold tinha um ponto a mais vou apagá-lo e ele já fica a verde e tem que garantir quando adiciono o ponto adiciono o ponto ao mesmo tempo há um truque ou vocês fazem numa layer ou noutra layer ou então vocês veem aqui ao menos o edit quando estão a trabalhar em masters e fazem edit across layers e o edit across layers na teoria se tudo correr bem permite-me que eu tenha um vetor ativo no bold e quando acrescento por exemplo aqui um ponto e ele continua ok ele continua a chatear quando acrescento um ponto ele na teoria ele edita e acrescenta um ponto também no master e ele não sabe em que site é que eu quero eu vou criá-lo mais ou menos ali portanto ele já voltou a ficar verde tenho nove pontos tenho nove pontos porquê? porque eu agora consigo editar across layers portanto eu quero editar este ponto se eu puxar este ponto para um lado ou para o outro ele já sabe que eu vou fazer o que eu quero fazer com ele na teoria na teoria eu fazia isto e o menu e este e este e este ponto devia-se ter mexido e não mexeu não sei porquê mas vamos 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 continuar a acreditar que ele se mexe portanto o facto de vocês quererem editar across layers na teoria permitia-me editar múltiplos masters ao mesmo tempo eu não sei se eu consigo fazer assim não não consigo fazer assim isto é que me está a confundir portanto na teoria eu chegaria aqui e editava este ponto será que é só para adição e remoção de pontos deixamos só um segundo testar não novamente aqui igual a coisa a falhar antigamente isto mexia mas pronto garantam que tem isto com o match master ligado e o edit across layers para tentar que ele edite os pontos todos às tantas vamos fazer rewind 5 segundos e vamos continuar a editar ora bem a garantia é que temos que ter o mesmo número de pontos nas duas masters ponto final porquê? porque agora na master bold eu quero simplesmente mexer este ponto um pouco desviá-lo para abrir aqui o nosso o nosso o nosso o nosso vetor e vou fazer aqui uma ligeira distorção vou carregar com o alt click para criar uma curva e vou puxar o meu vetor ligeiramente anda devagarinho para o sítio que eu quero portanto eu vou só dar-lhe aqui uma ligeira curvatura e vou neste vou abri-lo um bocadinho mais portanto eu vou tentar fazer com que ele fico o mais aberto possível para para a minha para a posição que eu quero claro que esta velocidade de edição vai ser difícil reparem que ele acabou de editar vou deslizar o ponto no vetor com o option vou deslizar o meu ponto não é com o option carregam deslizam e depois é carregam no option para ele deslizar o ponto no vetor ok e e vou puxá-lo mais um bocadinho vou tentar fazer com que o vetor cá em baixo abra o máximo possível vou comparar esta medida portanto esta medida devia ser mais estreita que uma haste ela está com 212 portanto o que significa que eu posso pegar em todos estes pontos não é bem o que eu quero mas vamos tentar fazer com que ele fique e vamos chegá-los para a direita 202 190 portanto eu acabei de tornar o meu V ainda mais estreito eu queria que o meu V fosse mais ou menos assim portanto eu ainda tenho que exagerar mais esta mudança automaticamente vou ter que buscar aqui um pouco mais de espaço estou a tentar ir buscar o máximo de espaço possível ao interior portanto a ideia é fazer parecer com que ele vá para ali isto também é conhecido como efeito para o Gandorf quando se cruza um dos traços ok muito bom e estes não deviam ter a mesma dimensão eles estão com 220 me parece demais 220 portanto eu posso fazer agora sim 212 1,2 e este pode ter menos menos 10 e propositadamente ok a curva está um bocadinho pronunciada está um bocadinho visível ela vê-se eu não gosto de deixar estas arestas vivas eu normalmente gosto de abrir ali o ponto posso mostrar aqui um truque eu acho que já mostrei os Smart Corners um Smart Corner é um ponto que pode ter um Ink Trap por exemplo se eu aplicar um Smart Corner aqui Node Smart Corner peço desculpa que ele está muito em baixo para mim deixa-me pôr um bocadinho mais para cima para eu ver se eu aplicar aqui um Smart Corner no menu Node por que ele não está a dizer Smart Corner aqui desculpa peço desculpa Smart Corner permite-me arredondar fazer um Ink Trap ou um Light Trap neste caso é um ponto real é um BCP real mas eu posso fazer BCPs virtuais eu posso chegar aqui e pedir um Smart Corner aqui e ele vai-me fazer um Ink Trap ou um Round Corner à medida da fonte portanto eu gosto de fazer estas coisas para garantir que a fonte fica totalmente visível é uma questão a gosto agora o que é que se passou o meu o meu ficheiro ficou totalmente incompatível porque eu tenho reparem agora no menu do lado direito eu tenho o meu V desenhado com um elemento sim mas é um Smart Element porque eu liguei um Smart Corner ele fez-me um filtro específico e depois tem o elemento e depois é que tem o contorno o meu V normal não tem nada disto o que é uma chatice portanto o que eu vou fazer é garantir que ele tem mesmo o número de nós reparem que o número de nós até poderia ser compatível entre o Bold e o Light ele está a dizer 11 sobre 9 11 Off Curve Points com 9 BCPs isto até poderia ser estar em amarelo portanto o que está a acontecer é que eu tenho aqui um ponto de curva e eu vou ter que garantir que este ponto está compatível carregando no Alt fazendo este Smooth e à partida estamos a olhar para o mesmo tipo de pontos é importante garantir que são o mesmo tipo de pontos vou pôr Smooth também que ele vai estar Smooth neste caso e já funcionaria temos o mesmo número de pontos porque é que ele não está a deixar fazer o mesmo número de pontos precisamente porque eu tenho aqui um então eu tenho aqui precisamente um Smart Corner eu vou só pegar neste ponto e puxar um bocadinho para baixo para conseguir ver o meu Smart Corner como deve ser convém não mudar muito o desenho portanto guiem-se pelo Shadow Effect às vezes o Alt não dá exatamente o que querem precisamente por causa da precisão portanto eu vou chegar aqui a este ponto e vou ativar aqui um Smart Corner e vou tentar fazer um ponto o mínimo ponto possível vou começar por exemplo com 12 ou com 10 para ser compatível reparem que agora já é um vetor compatível tem um Smart Filter tem um elemento e agora tem os contornos que são compatíveis portanto vou gravar e vou exportar portanto lembrem-se sempre de ir fazendo pequenas mudanças e muitos testes Export para ver se ele exporta muito cuidado com os Smart Corners porque os Smart Corners vão gerar overlaps em tempo real e pode ser que a fonte ao calcular os overlaps recalcule o número de pontos e depois os pontos não sejam compatíveis portanto eu peço-vos alguma calma com os Smart Corners mas efetivamente ajuda-nos a poupar bastante tempo vou pegar a minha fonte vou tirar para cima do Google Chrome novamente e vou testá-la já tenho o V já demos o V ali um pequeno vigilúmero do V em ação e agora ok já cá temos o V a trabalhar só me esqueci de configurar as métricas do V a compensação visual do V talvez esteja um pouco visível demais a minha virilha não está desinteressante aqui está muito visível portanto precisava de ser um fator mais pequeno portanto tenho algum cuidado algum pudor a fazerem este tipo de alterações para a explicação agora vai ficar eu vou só configurar a minha medida dos side bearings do V portanto está negativo eu não gosto de deixar as medidas em negativo eu vou medir aqui mais ou menos o meu espaço interno eu sei que ele era mais ou menos era 80 não era portanto eu diria que aqui o espaço na realidade ele não está mal porque eu diria que o espaço está aqui portanto ele tem mesmo que ser negativo neste caso não é uma boa ideia mas esta versão de bold ficou muito pesada porque é que não é uma boa ideia porque quando eu tenho dois Vs se o software assim me permitir hoje quando eu tenho dois Vs eles vão se tocar não é de todo desinteressante até porque o espaço está bastante compactado parece-me razoável mas mas não é boa ideia portanto o que eu vou fazer é vou na realidade vou abrir um pouco o espaço de uma forma geral significa que vou abrir também este ele está aqui devia ser depois eu vou ter que fechar este porque é que ele vai ter que fechar 240 120 aqui está 130 aqui não é só portanto eu vou fazer ligar o measurement menu view matrix line desculpa matrix line vou pôr o meu matrix line aqui mais ou menos onde é que está o matrix line está aqui vamos ver o matrix line para o sítio que eu quero portanto o meu matrix line vai ser mais ou menos aqui quero avaliar isto engraçado lá direto não está mal o matrix line está 96 110 portanto eu vou fazer 122 120 aqui e vou fazer 120 aqui pronto vai ser um pouco a olhómetro o que significa que eu vou também pegar aqui neste matrix line e vou pegar na matrix line neste ponto vou pôr-lo mais ou menos aqui a meio centro visual e não está desinteressante quem é não vou conseguir explicar isto ok 120 acho que o momento é que fica com estes valores que ele não está a querer o desenho não está a querer colaborar novamente não era o ideal deixar negativos mas pronto neste caso o mestre é tão compactado que não não me parece desinteressante o espaço que ele está a deixar tínhamos que ter um desenho de um V mais fechado ora bem HOV vamos continuar a editar portanto eu podia fazer a mesma coisa para o A para o E por aqui fora às vezes vou começar com os mais fáceis vou pôr aqui onde é o lado deste lado significa que eu vou ter que ter aqui cerca de desculpa em software assim está mesmo muito lento e torna-se tudo muito mais difícil de explicar temos 202 e ali temos 212 não estou em erro significa que eu podia na prática livrar-me deste vetor e trocá-lo e às tantas é isso que eu vou fazer portanto com algum cuidado vou selecionar o A vou-me livrar do vetor de fora não é melhor forma de fazer um A mas vai ser a mais rápida neste caso vou apagá-la vou selecionar o V vou copiar tudo copy e vou voltar ao A com duplo clique vou fazer paste vou ligar o painel vou pôr isto em modo default para vocês verem workspaces default não não está tão lento que eu não consigo trabalhar com este workspaces default ok e vou-me tirar da imagem só para vocês verem aqui os painéis e vou pegar no A hoje às tantas se tiverem a ver isto no YouTube convém acelerarem e aqui nos painéis de transformação vão inverter uma vez e vão inverter duas vezes portanto ele vai fazer espelho horizontal e espelho vertical para ficar com os pesos do A na direção certa e agora em vez de usar este elemento do A reparem que ele agora ficou em dois elementos separados eu vou-me livrar deste elemento vou selecionar este contorno e agora o que eu quero ir buscar é o elemento do H ok portanto o que eu quero mesmo é vir aqui e buscar um elemento do H eu quero aquela espessura do H para poupar tempo eu podia ter feito uma componente destes elementos mas não fiz a próxima passo copy e vou fazer paste mas agora vou-vos aproveitar para mostrar isto como tinha dois elementos no A reparem ele agora está a querer selecionar o primeiro eu abro o elemento certo seleciono este seleciono o contorno e vou fazer duplo click para ter a certeza que o contorno está selecionado e vou fazer paste com este contorno ativo para saber que estou a fazer paste na layer de elemento correto portanto se isto correr bem o paste do H veio para o elemento correto se não vier vocês têm que arrastar um elemento para dentro do outro o elemento está com o contorno invertido portanto eu tenho que fazer reverse contour já conhecem este truque e agora vou pô-lo no sítio certo ele não ficou com o preenchimento como devia ter ficado e significa que depois ele está invertido este é um conflito que está a surgir com a direção do vector neste caso vou-me voltar a inverter só um segundo reverse contour ver se o gajo entende ok ele já está todo preenchido mas como eu tenho o smart fill ligado é daqueles casos onde já não nos livramos temos que lidar com este problema portanto vou ter que utilizar o paint bucket e vou ter que pintar onde quero o o fill da letra este A tem um atravessando o A está demasiado exagerada porque é um crossbar intermédio portanto eu vou ter mesmo que selecionar o craté vou selecionar o contorno e vou fazer um 2 um 2 e eu acho que continua muito pesado mas vamos ver como é que ele fica ok vamos ver como é que ele fica preenchido ok não me parece totalmente mal este rasgo parece-me muito óbvio o que é que acontece o A está a vermelho porque eu editei todo um mestre e não editei o outro portanto eu vou selecionar o A regular quando eu faço editar eu posso ver eu posso ver os outros normalmente nós conseguimos ver os desenhos dos outros mestres quando estamos a editar não sei se tem aqui alguma coisa desligada ok já lá vamos acabei de me apreciar que não mostrei o fontónico mas vamos mostrar depois o que eu vou fazer é vou fazer a mesma coisa para o A e vou editar vou buscar o contorno do V fazer exatamente a mesma edição portanto estou basicamente a recriar o A por isso é que é muito importante vocês fazerem primeiro uma palavra e para depois testarem o vosso desenho de mestres e reeditarem tudo de novo inverte inverte vamos rezar para que isto tenha ficado direito e vou buscar neste caso vou deixar isto onde está o grande problema que eu posso estar a imaginar nesta letra é que como como reparem aqui neste ponto como este ponto está fora do interior quando eu passo ao bold este ponto está dentro e possivelmente ele vai me gerar aqui um problema de vetores portanto neste caso o que eu vos recomendo não sei muito bem o que é que é de recomendar neste caso neste caso o que eu recomendaria era que vamos tentar exportar e vamos ver o que é que dá convinha que provavelmente o que eu ia fazer era fazer o seguinte como isto é uma linha reta e não vai prejudicar a nossa edição eu ia fazer o seguinte ia puxá-lo aqui para dentro para garantir que a edição do vetores ou seja se ele gerar um ponto ao exportar ele gera o ponto no sítio correto vai gerar aquele ponto ali porque é que o meu A ainda não está compatível apesar de ter o mesmo número de pontos porque ele tem número de elementos diferente portanto vocês têm que abrir aqui este elemento desculpem lá deixem-me puxar isto um bocadinho para baixo ok portanto temos aqui basicamente este crossbar está fora do elemento dois elementos para apenas um elemento eu vou retirar este elemento com cut vou abrir o meu contorno duplicar vou clicar para selecionar e agora sim com ele vou fazer paste ou seja o elemento tem que ir para o sítio onde estava ele esqueceu-se do sítio onde estava agora vou fazer a olhómetro já não me lembro exatamente onde é que ele estava devia ter anotado a posição e reparem que ele passou-se com a posição e agora passou-se com o espaço não sei porquê isto quando está a gravar faz coisas muito estranhas vamos fazer reverse e ele não conseguiu adivinhar o que eu queria ok estou a ver aqui várias coisas erradas ok portanto não temos hipótese temos que usar o paint bucket vamos fazer fill as coisas estranhas desculpa eu disto anda não tu quer a ti faço alt click ele não pinta ele está a fazer coisas estranhíssimas enquanto eu estou a editar eu não sei o que ele está a fazer simplesmente pronto porque é que ele está no menos 300 porque é que este vector foi parar no menos 300 é uma pergunta eu gostava de conseguir selecionar alguma coisa hoje portanto eu acabei de perder a minha edição toda este V quanto é que tinha desculpem lá mais um interregno portanto este V estava na posição 30 e tinha quantos? e tinha 30 portanto o A vamos fazer igual ao V ah ok está igual ao V ok não percebi o que ele estava a fazer vamos fazer fill vamos preencher fill preencher 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 pronto e fazendo isto preencher isso fazendo isto na teoria ele devia estar a ver ah ok ele passou-se aqui peço desculpa são resultados de uma edição muito feituosa com com o eu vou ocupar isto na gravação da ecrã porque ele não devia estar a fazer isto e agora eu faço fill e o gajo não enche ok muito bem depois de muito me esforçar a fazer fill ele lá entendeu o que eu queria fazer portanto preparem-se para este tipo de problemas especialmente quando utilizarem os smart filters tentem manter os desenhos equivalentes para ele poder fazer isto ok portanto neste caso já está a verde tenho dois elementos porque ele está com isto invertido deste lado ele não atualizou então eu vou rezar para que isto esteja ok 3030 11944 muito bem significa que eu tenho que vir aqui ao bold e tenho que ter 11944 muito bem e o espaço está negativo igual ao V muito bem vamos fazer save e vamos fazer export e cruzar os dedos e esperar que isto tenha ficado correto ok muito bem novamente pequenas edições neste caso foi muita edição foi bom para mostrar que já estamos a exportar e editar com múltiplos elementos portanto cuidado com os smart filters e vou arrastar a minha fonte para o font gauntlet novamente e vou testar o meu V ok o meu A passou-se isto foi bom ter acontecido porque assim também mostro como é que se faz o debug do 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 cartel eu mostrei isto em sessão portanto é bom estas edições estarem a acontecer ora bem o que está a acontecer aqui é o que se chama é um walker é um walker errante o que está a acontecer basicamente apesar do caráter ser compatível o caráter tem uma direção e nós mudamos múltiplas vezes a direção do caráter e ele passou-se portanto a primeira coisa que vocês têm que olhar é contar o número de pontos no regular nós já tínhamos contado tem 11 11 off curve com 9 on curve 4 off 4 on 11 9 4 4 muito bem mas se nós olharmos para o bold e para o regular muito provavelmente o starting point é diferente o starting point é este ponto que tem esta setinha que é a origem do contorno da direção do contorno e este starting point não é o equivalente portanto o que nós fazemos a primeira coisa que nós devemos fazer é carregar no matchmasters e vamos ver o que é que ele faz ele acabou de fazer a interpelação ele acabou de gerar a interpelação ok não vou fazer matchmasters eu quero mostrar isto em ação portanto temos que fazer isto à mão portanto selecionamos este contorno podemos fazer correct direction ou podemos fazer aqui selecionamos o contorno neste caso selecionamos o ponto e colocamos o ponto em set starting point isto garante que todos os pontos têm a mesma direção qual é o problema? o problema é que este contorno continua a ir na direção errada ele perdeu os masters não sei porquê as layers portanto ele passou-se vou fechar ele às vezes faz isto vou fechar os meus caracteres muito lentamente por causa da gravação da ecrã vou abrir outra vez o A ele tem que mostrar ok às vezes o font lab faz isto vou culpar outra vez na gravação porque ele está precisado de memória vou fazer save vou fazer quit e vou voltar no vídeo seguinte porque este vídeo está a ficar muito comprido e vou mostrar-vos isto exportamos ele fez o bold mas há um problema vamos fazer o debugging no próximo vídeo vamos lá no próximo vídeo vamos lá no próximo vídeo Obrigado.